Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. Já nos lembra Emmanuel no livro Fonte Viva. Orgulho, este sentimento nos trava o ato de olhar para o outro com sensibilidade, amor, respeito, com o carinho com que devemos olhar para um irmão. Achar que o meu é melhor que o seu já nos distancia da prática do Evangelho e das lições deixadas pelos espíritos de que, aos olhos de Deus, todos somos iguais. O Senhor tem expectativas a nosso respeito. Não compreender as diferenças, acreditando que a nossa religião é melhor que as outras, não nos torna mais cristãos, ao contrário, nos faz intolerantes. Mas praticar os preceitos aprendidos em nossa crença, seja ela qual for, respeitando e trabalhando essas diferenças, nos torna bem mais próximos daquilo que estudamos ou pregamos. Exercitemos, pois, o máximo da caridade, do amor e do cuidado na empatia com o outro. Todos ganharemos, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Para nós, espíritas, a caridade, palavra-chave que nos norteia, é exercida também neste olhar de respeito sobre as diversas crenças. É saber que estamos todos juntos em torno da fraternidade universal. E quanto mais unidos estivermos na troca de ideias e saberes, tendo a nossa fé como farol, mais fortes estaremos para enfrentar as batalhas da vida. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a cada ato de intolerância sempre se disse, Se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Vivenciemos o que pregamos. Sigamos o Cristo, nosso modelo e guia, que com todos conviveu sem perguntar a qual religião seguiam. Apenas os amou. Lembremos, por fim, diariamente do que nos diz o Espírito da Verdade. Amai-vos uns aos outros. E você, qual a sua atitude ao perceber um ato de intolerância religiosa? Eu sou Geraldo Campetti e este foi o Momento FEB, um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do Espiritismo. Continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto